Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova de raciocínio lógico do concurso da PM Pará 2021. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma correção aqui no canal. Falando rapidamente do que eu achei da provinha. A provinha, na minha humilde opinião, veio muito tranquila. Realmente, a Banca Iades foi uma mãezona. E, para quem estudou, obviamente, essa prova foi um bálsamo. Cara, essa prova foi um bálsamo. Para quem estudou, está tudo ali. Muito tranquila mesmo. Então, sem quiri-quiri-corococó, sem choradeira, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos corrigir essa provinha. No final, a gente troca uma ideia. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão da minha provinha. Cuidado com o tipo de prova. Enfim, tem essas questões aí. Na minha prova, essa aí foi a primeira questão. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Questão 1. Qual das proposições a seguir apresenta a negação da proposição composta... Vamos lá. O sargento JB está na ronda extensiva e... E... O sargento BJ está de sargento de D. Então, ficou muito claro o que o probleminha está pedindo. Ele está pedindo aí nessa questão a negação do E. A negação do E. Aí, vamos lá. O que já veio na cabeça do aluno? Pô, a negação do E é o O. A negação do E é o O. Só que tem dois tipos de negação para o E. É aí que o aluno... O aluno que não estudou no MPP, com certeza não sabe. Se não estudou no MPP, ele não sabe. Que existem dois tipos de negação para o E. Por isso que essa questão tem que ser anulada. Pô, Marcão. Passa a visão aí. Sem querer, querer, corococó. Fiquei curioso. Vamos lá. A primeira, né, é a que todo mundo sabe, né? Qual é a negação do E que todo mundo sabe? Pô, troca o E pelo OU e nega tudo. Beleza. Essa, né, essa forma está correta. É um tipo de negar o E. É uma forma que eu tenho para negar o E. Agora, o que o aluno não sabe, que é a carta na manga, é que a negação do E também pode ser o C então. Como é que eu aplico a regrinha para o E virar o C então? Troca o E pelo C então e bota o mané para jogar. É o mané voltando. Eu faço essa brincadeira lá no curso. É o mané voltando. Só que a banquinha se deu mal aí. Por quê? Ela colocou as duas negações como opção para o candidato. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês duas. Tá legal? A primeira, que todo mundo sabe, que com certeza você aplicou nessa questão. Pô, negação do E é moleza. Pô, para negar o E, qual é o bizu? Troca o E pelo OU e nega tudo. Então, o Sargento JB está na ronda. Vai ficar o Sargento JB não está na ronda. O Sargento BJ está de Sargento de Dia. Negando, vai ficar o Sargento BJ não está de Sargento de Dia. Fazendo aí a leitura da estrutura lógica da negação, como ficaria? O Sargento JB não está na ronda extensiva. Ou o Sargento BJ não está de Sargento de Dia. Aí você olhou lá nas opções. Com certeza você marcou a letra B. B de beleza. Eu acertei essa questão. Tudo lindo. A maioria, com certeza, marcou a letra B. Só que por que essa questão tem que ser anulada? Por que ela tem duas respostas? Vamos lá. Eu vou te mostrar agora. Eu vou apagar aqui e vou te mostrar. O aluno teria que saber o seguinte. Que para negar o E, eu posso usar também o C então. Como é que fica a negação do E usando o C então? Vamos lá. Primeiro passo. Você vai trocar o E pelo C então. Primeiro passo. Você vai trocar o E pelo C então. E vai botar o mané para jogar. Como assim botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Troca o E pelo C então e bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Então negando a segunda, o sargento BJ está de sargento de dia. Negando ficaria o sargento BJ não está de sargento de dia. Fazendo a leitura da estrutura lógica aqui da negação, como ficaria? Se o sargento JB está na ronda extensiva, então o sargento BJ não está de sargento de dia. Aí você vai olhar as opções. Tem essa resposta também. Está lá na letra D de Deus. O sargento está na ronda. Então o sargento BJ não está de sargento de dia. Então a letra B de bola também estaria correta. Então na minha opinião, essa questão deveria ser anulada. Está legal? Se você errou essa questão, entre com o recurso. Pode usar até meu vídeo aqui como referência. Segundo a solução do professor Marcos Antônio, existe uma outra forma de se negar o E, que é usando o conectivo C da seguinte forma. Você vai falando aqui, vai mostrando a minha solução. Você que tem que fazer o recurso. Então se você errou, na minha opinião, essa questão tem que ser anulada. Então esse pontinho pode voltar aí para você. Beleza? Então, questão 1 foi para a conta. Vamos para a questão de número 2. Essa daqui, Goiabada. Suponha que em determinada cidade, o batalhão metropolitano de polícia militar possui 6 companhias E cada uma dessas companhias possui 5 pelotões E cada um desses pelotões possui 6 destacamentos Quantos destacamentos possui o batalhão metropolitano? Pô, aí de cabeça, né? Pô, tem 6 companhias E cada companhia tem 5 pelotões Então 6 vezes 5 vai dar 30 Então já sei que tem 30 pelotões É isso? Agora, cada pelotão tem 6 destacamentos Só que eu tenho 30 Se cada um tem 6 30 vezes 6, 180 Em outras palavras, para matar essa questão era só utilizar aqui o princípio multiplicativo Companhia Companhia Depois Pelotão Depois o destacamento Companhia 6 Está aqui Pelotão 5 Pelotão 5 E 6 E cada pelotão tinha 6 destacamentos Usando aqui o princípio multiplicativo 6 vezes 5 30 30 vezes 6 180 Zero trauma Só alegria Marca o V da vitória E vai ser feliz Letra D De dado Beleza? 180 Então questão 2 também Acredito que a maioria acertou Vamos lá Questão 3 Deixa eu ver se está cortando Não Vamos lá Questão 3 É um probleminha clássico de argumento Como é que eu sei que o probleminha é de argumento? Todo probleminha de argumento ele tem uma cara Ele tem uma cara Ele tem um perfil Todo problema de argumento ele segue um padrão Qual é o padrão? É uma sequência de afirmações Ele vai te dar ali uma sequência de afirmações E no final ele vai pedir um resultado Então essa é a característica de um argumento Uma sequência de afirmações E no final ele pede um resultado Qual a conclusão que eu posso tirar dessas afirmações? É isso que ele está te perguntando Então vamos lá Para matar essa questão vamos utilizar aqui o método das premissas verdadeiras o método das premissas verdadeiras E para aplicar esse método precisamos seguir 3 passos Vamos seguir 3 passos Vamos lá Qual é o primeiro passo que você vai seguir? Primeiro passo Vamos lá Então para matar a questão seguir apenas 3 passos Vamos lá Qual é o primeiro passo? Simbora Primeiro passo Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras Então primeira coisa vou considerar que todas as afirmações desse argumento são verdadeiras Segundo passo procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E Geralmente essa afirmação está lá no final do argumento Então eu já identifiquei Está aqui É essa afirmação aqui O cabo BB está de motorista de dia Então já sinalizei ali a minha proposição simples Sinalizou a proposição simples passamos para o terceiro e último passo que é o efeito cascata o efeito dominó A partir dessa afirmação nós vamos encontrar todas as outras o efeito cascata o efeito dominó Olha que interessante Vamos lá O cabo BB está de motorista Na afirmação acima ele já fala que o cabo BB não está de motorista Então essa proposição é falsa Só que aqui é o C então aluno MPP sabe Qual é o macete no C então no argumento Não pode aparecer V com F No argumento não pode aparecer V com F Ou seja não pode aparecer a Vera Ficha É o macete da Vera Ficha Então se a segunda é falsa para não aparecer a Vera Ficha a primeira tem que ser falsa Legal Aí é o efeito cascata O sargento o soldado perdão JJ não está na ronda É a mesma frase que aparece aqui O soldado JJ não está na ronda Só que de novo estamos diante do C então Para dar verdade no C então com o segundo falso o primeiro tem que ser falso Para não aparecer a Vera Ficha Aí vai o efeito cascata O efeito cascata O sargento BJ não está É a mesma frase que aparece lá em cima O sargento BJ não está Tudo lindo Se a segunda é falsa para dar verdade a primeira tem que ser falsa Acabou Feito a análise do argumento a gente vai verificar aqui a conclusão Qual é a conclusão que eu posso chegar A conclusão lembrando tem que ser verdadeira A letra A O sargento BJ não está de serviço de adjunto Vamos verificar O sargento BJ não está de serviço de adjunto Isso é falso Então a letra A está fora Porque a conclusão tem que ser verdadeira O tenente BJ não está de serviço Vamos lá O tenente BJ está de serviço é falso Então o tenente BJ não está de serviço é verdadeiro Marca o V da vitória e vai ser feliz Com certeza o gabarito é a letra B de bola Tio Marcos analisa as outras para mim por favor Sim Só se for agora Vamos lá O soldado JJ não está na ronda Aí eu vou analisar O soldado JJ não está na ronda é falso Então a letra C está fora A letra D O tenente JB está de serviço O tenente JB está de serviço é falso Só que aqui é o E No E se um for falso já garante que o resultado final é falso Então não vou nem olhar a outra proposição Então também está fora Letra D O tenente está de serviço isso é falso Então ratificando gabarito letra B Letra Bravo Vamos lá Passamos para a quarta questão Vamos lá Para o hasteamento da bandeira nacional na formatura matinal do sétimo batalhão de polícia motorizada serão escalados um sargento entre os doze de um batalhão e um cabo entre os vinte de um batalhão Qual é a probabilidade do sargento PM JB e do cabo PM BJ que estão lotados no sétimo batalhão serem escalados para o hasteamento do pavilhão nacional Vamos lá Qual é a jogada aqui? Como eu vou tirar um sargento de doze sargentos e um cabo entre vinte cabos eu não preciso multiplicar por dois porque eu estou tirando o sargento dentro do total de sargentos e estou tirando o cabo dentro do total de cabos Eu teria que multiplicar por dois se ele falasse ali que eu vou tirar um sargento e um cabo de um total de trinta e dois aí a escolha seria aleatória porque dentro daqueles trinta e dois eu vou tirar um cabo e um sargento ou eu posso tirar também um sargento e um cabo aí eu teria que multiplicar por dois agora como ali ele especificou que eu vou tirar um sargento dentro do total dos sargentos e um cabo dentro do total de cabos eu não preciso multiplicar por dois beleza? então vamos lá eu vou tirar aqui um sargento de quantos? probabilidade disso aí ocorrer vamos lá eu quero um sargento só que um sargento de quantos? de doze então a chance do sargento JB ser escolhido vai ser uma em doze e o E multiplica eu quero um cabo eu também quero um cabo só que um cabo entre quantos? vinte eu quero um cabo de vinte então qual é a chance do cabo BJ ser escolhido? tem uma chance em vinte aí beleza multiplicando aqui vai dar um sobre duzentos e quarenta olhando ali a resposta gabarito letra bravo letra B marca o V da vitória e vai ser feliz vamos olhar aqui a palavra e vamos que vamos quinta questão com essa daí só alegria considere a seguinte proposição no dia de natal o soldado JB estará de serviço ou não estará de serviço do ponto de vista da lógica sentencial a proposição apresentada então são as tautologias notáveis né pô isso aí é muito tranquilo vamos lá sempre que você tiver essa estrutura aqui a frase ou a negação da frase isso daqui vai ser sempre verdadeiro ou seja estamos diante de uma tautologia então tautologia é sempre verdadeiro então a frase ou a negação da frase é sempre verdadeiro vou almoçar ou não vou almoçar cara com certeza essa frase é verdadeira com certeza vou almoçar ou não vou almoçar né então essa estrutura você não precisa ficar montando tabela né ficar vendo se é V já vai direto se é V ou F cara já vai direto a frase ou a negação da frase essa estrutura lógica é sempre verdadeira se ela é sempre verdadeira ela é uma tautologia agora se fosse a frase e a negação da frase isso aí é sempre falso tá se é sempre falso é uma contradição legal? se é sempre falso aí já muda o nomezinho é uma contradição olhando ali a proposição pô é o primeiro ou o segundo caso com certeza é o primeiro é a frase ó é a frase ou a negação da frase então se é a frase ou a negação da frase essa proposição né é uma tal tautologia nem troca ideia gabarito letra D de deu certo Marcão eu entendi essa parada aí e pra finalizar a nossa correção vamos para a última questãozinha tá aqui ó questão de número 6 suponha que o extrato de relatório de crimes violentos letais do estado do Pará apresente os dados a seguir todo mundo tá vendo aí a tabelinha qual o valor da soma x mais y vamos lá primeira coisa eu vou ver aqui a variação a variação numérica ó de 180 passou pra 198 ou seja teve uma variação de quanto de 18 é isso agora 18 em relação a 180 pô equivale a quantos porcento pô 18 com certeza é 10% de 180 mas o aluno que tá cego Marcão tô nas trevas tô boladão porra eu sou cego cara eu tenho dificuldade tem salvação tem tem salvação como é que você vai fazer isso ó molezinha você vai pegar o valor da variação vai dividir pelo valor inicial e vai multiplicar por 100 Marcão dá sempre certo de vez em quando ou sempre sempre então você vai pegar ali e vai cortar vai simplificar ó pô pô ó 180 dividido por 18 isso aí vai dar quanto 10 aí eu vou fazer a mesma coisa aqui no latrocínio de 150 passou pra 180 então teve um aumento aí de 30 né teve um aumento aí de 30 aí eu quero essa variação em porcentagem como é que eu vou achar essa variação aí em porcentagem você vai pegar a variação que é 30 vai dividir pelo valor inicial que é 150 e vai multiplicar por 100 por que tio Marcos? porque Deus quis cara esse é um método MPP é um método que vai te aprovar daqui a pouco eu vou te fazer um convite pra você sair das trevas aqui é só filé aqui é só o néctar cara pega o valor da variação divide pelo valor inicial e multiplica por 100 você vai achar o valor em porcentagem aí você tá fazendo aí um monte de regras de 3 cara calma eu vou te tirar das trevas calma vamos lá daqui a pouco eu vou te fazer um convite vamos lá facão no zero ó pô pô cortei o zero organizando a bagunça 30 vezes 10 300 300 dividido por 15 vai dar 20 20% então tá aqui ó como ele quer a soma x mais y 10 mais 20 vai dar conta 30 olhando ali ó só o filé hein gabarito letra c de churrascão da aprovação e essa foi a última questãozinha ah marca eu não acredito que essa correção acabou beleza não vai embora porque eu tenho um convite aqui pra você tá desesperado com a matemática já pensou em desistir de fazer vários concursos por causa dela sofreu aqui na prova da pm parar cara eu tenho um convite aqui pra você do dia 7 do 6 ao dia 14 vai rolar a semana da matemática tá semana mate que é um evento 100% online 100% gratuito que pra participar é muito fácil basta você clicar no link que o júnior tá colocando aí pra você agora ou clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo é só você clicar colocar o seu nome e-mail cara que você já vai cair na aula tá a aula 1 tá a aula 1 ela já está liberada pra você maratonar pra você assistir quantas vezes você quiser tá lembrando as aulas ficarão liberadas até o dia 13 tá legal dia 13 a gente tira do ar e sem chororô acabou o milho acabou a pipoca e cara a semana mate na verdade é a semana inaugural da tria de MPP você conhece a tria de MPP cara assiste a semana mate que no final da semana nós abrimos as inscrições pra tria de MPP que é a nossa assinatura anual é a elite do grupo dos 5% tá é a elite do grupo dos 5% então se você quer estudar se você quer dar o próximo passo participe da semana mate na semana mate você vai aprender a interpretar questões de matemática e ficar na frente aí de 90% aí da concorrência tá clica aí faça sua inscrição e se você gostou dessa correção deixa aí o seu likezinho deixa aí o seu likezinho e deixa um comentário no vídeo que isso é muito importante pra gente quanto mais comentários maior a relevância do vídeo e mais pessoas podemos ajudar muito obrigado aí pela sua participação daqui a pouco às 20 horas vai rolar né mais uma estreia aqui no canal e você como sempre é o nosso convidado insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família abraço tchau tchau tchau